E aí, estou aqui para avisar para vocês que estamos gravando esse novo episódio aqui, mas não esse episódio era para sair um vídeo de ARK hoje, porém, deu problema na gravação e na verdade não gravou cara, então eu estou mandando este cara aqui, que era um gameplay que eu já estava no gancho, e se vocês curtirem, vocês me falam aí, na verdade era para ter saído, então beleza cara, espero que vocês curtam esse vídeo e que me deem o feedback de vocês, beleza? Se vocês querem que eu continue fazendo isso daqui, beleza? Fui, um abraço para vocês e fiquem agora com o vídeo. Falou! E aí galera, beleza? Estamos de volta aqui no jogo para começar um... para começar, para mostrar um jogo novo para vocês, não é bem novo esse jogo, é bem... ele é até bem velhinho galera, mas... ele é um jogo que eu tenho, já tem um tempo já que eu jogo, que é um outro jogo meio que na temática de Space Engineering, mais ou menos né? Que... que ele é mais focado aqui, esse aqui é mais focado em sobrevivência mesmo galera, então... que que a gente pode fazer? É... vamos... vamos voltar aqui, e eu vou jogar em single player aqui, e vamos... vamos focar aqui, esse jogo, como vocês podem ver que está na tela, é o Zyris New Dawn, é o Zyris New Dawn, ele é mais focado em sobrevivência em planetas, né? Não tanto no espacial como Space Engineering, mas vamos lá, né? A gente vai ver aqui, e ele é um jogo meio... como que eu posso dizer? É... é um jogo de sobre... é um survival horror, na verdade é exatamente isso, ele é survival horror, ele é um... é um jogo meio focado em... 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 em sobrevivência, na verdade, ele é mais meio focado em sobrevivência, mas também com alguns elementos de horror, de... de... de sci-fi, de sci-fi... é... é de sci-fi, né? Estou falando, mas é de sci-fi, mas só que é um... é... como que eu posso explicar pra vocês? Ah, tá... de... de filme de terror, na verdade, é... isso aí, tem algumas coisas assim, a gente tem que descobrir alguns... algumas coisas... Bom, mas vamos lá, chega de papo aí, deixa eu já iniciar o jogo aqui, pra gente pegar... E aqui, nesse jogo, a gente tem... a gente tem... a gente tem... a gente tem 4... a gente tem 4 classes, na verdade... a gente pode escolher aqui entre... a gente tem... scientist, que é cientista... Ranger, que é... como é que... qual que eu posso dizer que que é Ranger? Ranger... é tipo um... explorador, sabe? Mais ou menos isso, né? É... exatamente isso aqui... Marine, que é o... fuzileiro... e o engenheiro... também... o engenheiro que a gente pode... pegar aqui... tanto os... um deles você pode escolher tanto... male como family... ou... masculino ou feminino... então... eu vou montar... para as casquinhas um pouquinho diferente... eu vou pegar e vou montar uma... eu vou montar uma... eu vou montar um cientista... uma cientista... ela vai ser uma cientista... que ela... deixa eu ver aqui um... engenheiro... não... cientista... vou... vou pegar uma cientista... que ela... começa com... deixa eu ver aqui... começa... com a faca... e... começa com a faca... e... tá isso aqui... kit básico... Ranger... começa com... olha... eles... o Ranger começa... tá quieto o celular... o Ranger começa com o Sniper... parece... é isso... olha que interessante... isso aqui... esse jogo é bem focado em... jogar... Multiplayer cara... é... é que eu tenho uma... é uma galerinha que jogar... comigo... já fazia um tempinho... e... a gente vai fazer assim... ah... eu vou colocar o Ranger... mas isso aqui é só um... 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 gameplay de teste... né... é o que que eu vou fazer... e... E aqui a gente vai escolher Aqui o que a gente vai fazer A gente não mexe no personagem Mas a gente pode mexer nas cores do personagem Você pode escolher umas cores aqui Legal A gente pode escolher as cores do personagem Se você quiser deixar o cores A gente pode fazer aqui Eu estou fazendo um negócio horrível Deixa eu pegar aqui Vou pôr azul Pra quem já sabe Por que é azul Eu podia pôr preto Ou vermelho Que é as cores do meu canal Mas não quero não Aqui a coisa branca E a gente coloca nos detalhes aqui A gente pode pôr A gente pode deixar Tá vendo? A gente pode mexer em várias coisas No uniforme dela E a glow Glow é a Como é que eu posso dizer É a luz A luz que A luz que o capacete Ou que é a luz Que ela emite Eu gosto de deixar umas luzes mais amareladas mesmo Então A gente confirma Aqui ele pode fazer Ele pode permitir que você mexa nos No tamanho Pode fazer Na cabeça também Pra quem quer fazer os personagens meio zoadão Pode fazer Cabecinha Capacete Pode mexer no tamanho do capacete Do urso Você pode mexer em tudo aqui Eu vou deixar Eu vou deixar no padrão Vou deixar no padrão mesmo Aqui o tamanho dos pés Você pode mexer Pode mexer na Na grossura do tornozelo Dá pra mexer Na espessura do tornozelo Nas coxas Se quiser fazer uma Se quiser fazer uma Uma astronauta com uma bundona Você pode fazer Não, mas não é isso que eu quero Eu vou ver aqui Braço Upfarm Você pode mexer Beleza Tranquilo E vamos lá Confirma Só confirma Aqui ele vai pedir Aqui ele pede Que você coloque Os atributos Que você quer Logo no comecinho Isso aqui Isso aqui mudou bastante Esse jogo Que antigamente Já só você começava Só com o personagem E ele vinha Os itens Basicamente padrão Você pode aumentar Eu vou colocar um pouco Em vida Pra não ficar Tão Eu vou colocar aqui Porque esse jogo É meio trash Vou colocar em speed Velocidade Força Eu não vou colocar muito Nem estamina Estamina seria uma boa Pra mim não ser uma boa Que a gente precisa correr Vou colocar um pouco mais Estamina Porque vocês vão descobrir Depois Eu já joguei esse jogo Então eu Tem algumas coisas Que a gente precisa Bom Vou colocar aqui Aqui ele vai pegar Os engrams Que você quer começar Se você quiser já começar Com alguns engrams Você pode já começar Caso como ela é Aqui eu quero colocar Alguns engrams De engenharia Isso aqui também É uma boa E Isso aqui Isso aqui Aqui também Não Não vou conseguir Por Isso aqui Eu Tenho que aceitar Aqui E pronto Eu vou colocar alguns Recursos aqui Que eu preciso Que é pra Isso aqui É só pra aprender Se você quiser Já aprender Já vinha aprendido Esses recursos Principalmente esses aqui Eu vou colocar Alguns básicos Aqui A gases container Isso aqui é bom Pronto Agora Agora A partir disso aqui Eu posso mexer Tem mais Ah Tem pontos de combate Que dá pra distribuir Vou colocar aqui Pra gente Fazer umas coisas Pra gente poder se defender Que não é Aqui já está zerado E science Com pontos de science A gente pode fazer Eu até recomendo Que vocês façam Pera aí 3D 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 Impressora 3D Chemical Station 3D 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 A gente confirma Última coisa A gente coloca O nome Já tem 10 minutos Que a gente está gravando Aí Eu estou Colocar só Dart mesmo Confirma Aqui ele vai pedir A dificuldade Que você quer A dificuldade Que eu quero Vai ser no normal Mesmo Deixar os iris Mesmo Create A gente vai lá E aqui a gente Chegou aqui E está 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 perdendo Está Está perdendo Está perdendo oxigênio Caraca A gente tem que apertar Aqui 3 System Restorado Oxigênio Oxigênio está Certo Tem que pegar Aqui O comecinho Do jogo Começou Demorou Está bem Diferente Eu Antigamente Quando eu jogava Não era assim A gente está Nesse planeta Aqui Apertar 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 Tá falando pra mim, agora eu consegui sair. Tô nesse negócio, olha, interessante, devolveram o robô. Então, ó, vou pegar aqui. O que a gente começa aqui bem, tem bastante alguns itens que a gente perde que caiu com a gente. Então, é bom a gente pegar tudo, porque a gente vai precisar da maioria dessas coisas. O planeta que vocês vêm aqui. Já começa com um tanquezinho de oxigênio. O que mais que a gente tem por aqui. A gente conseguiu bastante coisa. Medkit. Tá bom, isso. Agora começou com bastante... Agora tá tendo um... Parece que deram uma facilitada nas coisas, cara. Que antigamente era bem mais trecho pra começar nesse... Nesse... Nesse planeta. O flare. A gente pode recuperar tudo, cara. Nesse jogo a gente pode recuperar tudo. Inclusive, se você quiser pegar isso aqui, ó. Você pode pegar a sucata da sua... Você pode pegar a sucata da sua nave. Toda a sucata que tá aqui no chão. Isso aqui é importante, cara. Se vocês pegarem isso aqui... Vocês conseguem... Vocês vão conseguir fazer algumas coisas aqui. Ó, isso aqui é bom. É interessante. Bastante coisa aqui. Mudou bastante, cara. O jogo. Porque antigamente você começava num perrengue mais... Começava num perrengue bem mais... Aí vai difícil aqui. Agora aqui tá um pedaço. Esse aqui é o pod de segurança. Que a gente... Como não serve pra nada esse pod... Não tem como a gente voltar pra dentro dele. Então a gente... Pode... Vir aqui e quebrar... A gente vai pegando alguns recursos. A gente vai desmontando o pod de segurança. Porque a gente não vai ter como voltar aqui. Então... Quanto mais a gente pegar, melhor. Se quiser... Se quiser acampar aqui... Eu recomendo... Eu não recomendo, cara. Porque tem aqui... Nesse jogo a gente sente fome e comida. A gente sente fome. Que é diferentemente do Space Engineering. A gente não pode... Precisa parar... Pode parar em simplesmente num lugar só. Entendeu? Aqui a gente tá desmontando o pod. A gente não... A gente não sente... Aqui a gente sente fome. A gente sente fome e... E sente sede também. Precisa beber água. Tô desmontando, pegando tudo que é de útil aqui do pod. Eu acho que não dá mais pra desmontar ele. Aí tem o jetpack aqui. É... Pelo jeito não. Pegamos tudo que... Pegamos tudo que tinha de útil do... Que lá meu robô. Vamos ver que mais temos aqui... Pra frente. Vamos lá. É bom que a gente vai pegando bastante recurso, que isso aqui vai ser bem interessante para que a gente consiga trabalhar. Bom, como aqui nesse jogo a gente tem inimigos. Caramba. Esses bichos sobem aqui, é? Que coisa. E o que a gente tem? Cadê esse? Tem umas larvinhas. Parece que eles deram uma bufada nessa arma aí. Caraca. Pegar os seis aqui. E que nós temos aqui mais. Não dá mais para pegar nada desse. Assim. 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 Vou vir aqui É bem interessante Mas o jogo aqui é um jogo de sobrevivência O importante é que a gente vai upando aqui alguns Recursinhos Nossa Navezinha Quebrou Cadê o bendito do robô Importante a gente pega aqui Que é carne de alienígena Bom, acho que a gente já pegou tudo que podia pegar aqui E eu vou apertar aqui Para dar uma coisa para esse Nosso amiguinho aqui Conseguir a gente A gente chega em algum Lugar aqui Pronto, a gente tem uma arma aqui Não é muito E o cara Nessa parte aqui Tem veículo A gente consegue construir veículo Consegue construir várias coisas nesse jogo Mas no comecinho ele é meio trash Você tem que ficar andando Andando, andando Isso aqui é alumínio Tem uma parada que a gente consegue segurar aqui na mão Que a gente consegue mapear Que é um scanner, né? Que a gente consegue ver tudo O que tem por perto O importante, cara É que eu precisava encontrar alguma Alguma A gente tem que escanear aqui E vir encontrar uma parte Para a gente fazer um abrigo Porque Quando a noite cai Nesse jogo Que nem Que é igual ao Minecraft O bicho pega Entendeu? Vem uns bichos Durante a noite E começa Deixa o saco A gente está bem Numa lua A gente aqui A gente está numa lua De um planeta De um gigante gasoso Se eu não me engano Aquela árvore ali Toma cuidado Tem que tomar cuidado Aqui Que aqui nesse mapa Eu vou falar pra vocês Tem um bau gigante Um gigante Um verme Gigantesco Ah Exatamente O que eu estou procurando Aquele negócio Ali É um dos recursos Que a gente pode pegar Numa boa Aqui Sem 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 ter risco Pelo menos Eu acho Tem que ficar esperto Aqui Porque pode ter Alguma criatura Aquele bichinho Que nos atacou É um menor Cara É uma larva Aquilo lá Era só uma larva Que me parece que Isso aqui cara É uma seiva de árvore Essa seiva aqui Serve pra gente beber Também Isso aqui é um Parece ser Tipo Uma árvore Realmente uma árvore Alienígena Mas essa árvore aqui Serve pra gente Pra gente beber A gente precisa A gente precisa Eu não lembro mais Como Deixa eu ver aqui Mudaram a interface Realmente do jogo Mas deixa eu ver Aqui se é O Cadê eu? Se eu não tinha pegado Um container de líquido Caramba Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver se eu acho Aqui Ah O inventário Tá no F2 Ah tá Tem aqui É o Water Já não tem Eu tenho água Comigo Então não vou precisar Pegar isso aqui Mas isso aqui Realmente cara Quando vocês acharem Uma árvore dessa Se vocês estiverem jogando O jogo E acharem uma árvore dessa Vocês tem Isso aqui Você pega a seiva Se vocês estão Precisando Se eles estiverem Precisando de água Dá pra beber Essa seiva É tipo um Dá pra beber Essa seiva Que mata a sede Mas Vamos continuar Aqui vendo E a noite E A noite Tá caindo A gente precisa Fazer um abrigo Cara Porque isso aqui É trash Durante a noite Precisa fazer um abrigo Mas galera Isso daqui É um É um jogo Que Tem mais um pedaço Tá Deixa eu ir ali Eu espero que Tem mais um pedaço Da nossa nave Ali Na frente Menos é É mais recursos O scanner O scanner É importante Que ele mostra Se tem alguma Criatura hostil Ele também Mapeia As coisas Então É bem interessante A gente fazer Esse jogo Mudou bastante Cara Desde a época Desde a época Que eu comecei Desde a época Que eu joguei Ele Ele mudou Muito Isso aqui É um recurso Que eu também É um recurso Também Que dá pra gente Pegar Tudo que Na verdade Dá pra É coletável Como é um É um recurso Aqui Deixa eu só mostrar Pra vocês Aqui Esse aqui É cronine Ele é um recurso Pra fazer Alguns itens químicos Que a gente Precisa pra depois Fazer Mas por enquanto Como a gente Não tem nada Então a gente Vai ter que Só tem esse Bendito robôzinho Então O que a gente Pode fazer Esse aqui a gente Pode pegar Aqui Que vai servir Pra gente Fazer um abrigo Então Eu ia fazer Pegamos Pegamos Tudo que tinha Que pegar E a gente Vai ali Pra frente Ali Caras É assim Recolher Recurso Recolher Recursos Porque recurso Sucata Recurso Que Tem Tem algo Se aproximando Que bicho É esse Esse é novo Vai me atacar Sai Sai de perto De mim Começou a tempestade Esse aqui É um Esse Esse planeta Tem muitas Tempestades Cara Então a gente Tem que Precisa realmente Fazer um abrigo Logo Que isso aqui Começa a dar Problema No nosso Nosso Switch Nossa Nossa roupa Precisa fazer um abrigo Logo Um dos abrigos Que a gente Pode fazer Deixa eu ver Se eu consigo Aqui Inventory A gente pode Criar A gente já pode Criar Colônia Skills Cadê o negócio Build MF3 Vamos ter Consumir Estrutura Isso aqui É um primeiro Primeiro abrigo Que a gente pode Fazer Que é tipo Um Uma casinha De sucata A gente pode A gente pode salvar O progresso Aqui A gente pode fazer Uma casinha De sucata Feita assim Uma cabaninha Só pra salvar Cara Isso aqui Não serve Isso aqui Nem a Não sei se Isso Protege Alguma coisa Mas Deixa eu ver No F3 Agora Isso aqui Mudou Mudou Bastante O jogo Então Inflable Dome Inflable Dome Cara É É Uma coisa Que a gente Não Olha Pode fazer Com Com Os itens Dos Dos bichos Pode fazer Aqui Extrugues Utilities Que é Isso aqui Forneci Entendi Pronto A gente Tem A gente Pode Ah Aqui A gente Pode Fazer Os itens Interessante Interessante Mesmo Como Eu Tava Falando Que Eu Tava Falando Pra Vocês Que Ficou De Noite Então A gente Começa Acontecer Esses Problemas A gente Tem A gente Acampa Aqui Fica Acampado Próximo De Um Item Só Que Eu Não Gostei Que Eu Estou Achando Que Tem Um Ninho Desses Bichinho Perto Aqui Mas Pra Começo De Conversa Tá Bom Galera Esse Aqui É Um Jogo De Sobrevivência Ele É Bem Complexo Vocês Podem Ver Que Tem Bastante Coisa Aqui Pra Poder Ver E Um Monte De Coisas Mesmo A gente Tem Uma Quantidade Colossal De Coisas Para Construir Não É Colossal Porque No Space Engine Dá Para Fazer Bem Mais Mas Ele Mas Aqui Tem Muita Coisa Então Dá Para A gente Fazer Exploração Como Eu Falei Para Vocês O Foco Desse Jogo Não É Exploração Não É Construção Que Nesse Space Engine Isso Aqui É Mais Exploração Mesmo A gente Faz Recursos Básicos Monta Uma Base E Explora Os Mundos Entendeu Porque Nesse Nesse Se Eu Não Me Engano Existem Mais Três Existem Mais Duas Ou Três Duas Ou Três Luas Que Dá Para A gente Explorar Aqui Que Dá Para A gente Chegar Então É Bastante Coisinha Então Beleza Cara Eu Vou Encerrar O Vídeo Por Aqui Porque Agora Está Ficando De Noite Eu Sei Que Daqui A pouco Vai Começar Aparecer Algum Ser Aqui Algum Ser Alienígena Então Eu Vou Ficar Aqui Então Beleza Eu Vou Pega Aqui Vou Encerrar O Vídeo E Se Vocês Gostaram Do Vídeo Deixe Daquele Gostei Curte Compartilha Adiciona Favoritos E Se Vocês Quiserem Que Que Isso Vire Em Uma Série Do Canal Diz É Fala Aí Cara Que A gente Faz Uma Série Do Começo Não Vou Começar Daqui Porque Isso Aqui É Só Um Mundo De Teste Olha Só Como Dá Uma Olhada Aquilo Foram Meteor Beleza Fui Um Abraço Para Vocês Fiquem Com Deus Sempre